Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou começar um pouquinho diferente do habitual. Vocês se lembram desse vídeo? Aqui, eu contava que eu tinha sido mandada embora de uma das casas que eu trabalhava. Sim, exatamente isso. Eu fui de férias três semanas pra Disney e a dona de uma das casas me mandou embora. Pá! Vec! Raus! Rua! Se eu fui de férias, ó meu Deus, três semanas de férias, nada mais justo. Me mandou embora. E nesse vídeo aqui, eu mostrava pra vocês como eu conseguia, como eu faço pra conseguir novo trabalho, uma nova casa. Claro, eu precisava encontrar uma outra casa pra substituir a casa essa que tinha me mandado embora, claro, né? Então, nesse vídeo, eu conto pra vocês o passo a passo, como eu faço pra conseguir uma nova casa. E no vídeo de hoje, eu venho contar pra vocês uma super novidade. Eu consegui duas novas casas. Sim? Isso mesmo! Uma casa me mandou embora e duas casas novas me contratou. Isso mesmo! Então, eu vou mostrar pra vocês essas duas casas novas que eu tenho. Mais dinheirinho pro cofrinho. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vem comigo! Se você é novo ou caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mônica e esse é o canal Vida na Suíça. A primeira casa, a dona se chama Daniela. Essa foi recomendação de uma casa que eu já trabalho. Então, ela me recomendou e a Daniela me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha interesse de trabalhar na casa dela. Ela dizia que precisava de uma pessoa duas vezes no mês, no caso de 15 em 15 dias, mais ou menos 4 horas. Que ela morava em Zurique. Aí também tem uma pegadinha. A Zurique é um pouco complicado pra mim. Mas que ela precisava, eu tinha sido recomendada. E se a gente podia marcar um horário pra conversar. Então, nós marcamos hoje. Hoje, 11 horas, eu fui na casa dela. Eu fui até Zurique. Meu marido me levou porque eu não dirijo em Zurique. Não. Então, eu fui com meu marido conhecer a casa, conversar com ela e acertar horário, preço e tudo direitinho. Agora, já são 10 e 20. Como eu tenho o horário marcado às 11, já vamos sair agora de casa. Melhor chegar cedo do que atrasado. Fechamos. Eu vou trabalhar de 15 em 15 dias, 4 horas. E o bom é que ela não exigiu um dia fixo da semana. Eu posso ir duas vezes no mês, é claro. Mas o dia, nós vamos conversando na medida que vai chegando. Não tem um dia fixo toda semana. De 15 em 15 dias, segunda-feira. De 15 em 15 dias, quinta-feira. Me entende? A gente... Flexibilidade. A gente vai conversar. Então, Mônica, semana que vem você vem na quarta. Dá pra você? Não dá? Perfeito pra mim isso. Então, eu vou começar dia 21 na próxima quinta-feira. Porque agora começa a Páscoa. Eu tô enrolada com as minhas casas. Ela tá recebendo visita também. Então, combinamos de começarmos dia 21. Se não me engano, 21 é quinta-feira. Então, eu já tenho uma casa na parte da manhã. E vou fazer a casa dela na parte da tarde. No caso, uma hora da tarde. Então, eu já tenho uma casa na quinta, quatro horas na parte da manhã. Encaixei ela quatro horas na parte da tarde. Eu consegui fazer isso porque o meu cliente normal de quinta-feira é um português. E ele tá de férias. Ele vai pra Portugal passar a Páscoa com a família. Então, ele vai duas semanas passar a Páscoa com a família. Então, eu tenho duas quinta-feiras à tarde livre. Aí, eu consegui encaixar a Daniela, dia 21. Na próxima, daqui a 15 dias, eu já não posso encaixar ela na quinta. Eu já tenho que ver um outro dia. Mas, quanto a isso, ela tá ciente. Ela preferiu assim. Fechamos o negócio nessas condições. Perfeito, né? Essa é, no caso, a primeira casa. A segunda casa, a dona se chama Charlotte. É uma mãe com duas crianças. Sendo que um é um bebezinho muito pequenininho. Uma gracinha muito fofinho de nove meses. Lindo o bebezinho dela. Essa não foi recomendação. Ela viu o meu anúncio no supermercado. Tá aqui no vídeo. Dá uma olhadinha que eu explico tudinho. Ela viu o meu anúncio e me ligou. Me perguntou se eu tinha interesse. Nós marcamos pra conversar e fechamos, a princípio, as segunda-feiras. Eu não queria a segunda-feira porque eu queria a minha segunda-feira livre. Não. Livre, livre, não. Pera aí, deixa eu esfregar. Eu já tenho uma casa na segunda-feira à tarde. De 15 em 15 dias. Então, eu queria uma casa pra fazer de 15 em 15 dias na segunda-feira de manhã. Então, ficava. Uma segunda-feira de manhã, eu trabalhava numa casa. Numa segunda-feira da tarde, eu trabalhava na outra casa. E a outra segunda-feira livre. Duas casas na segunda-feira de 15 em 15 dias. Mas, não foi assim que aconteceu. Ela quer uma pessoa toda semana. Porque ela falou pra mim. Mônica, você pode vir segunda ou terça. De manhã ou à tarde. Uma vez por semana. Eu falei, ok. Então, vamos começar segunda-feira. É a semana e eu venho na segunda-feira. Então, eu já estive na casa dela. É uma casa grande. É uma casa muito bonita. E eu vou deixar aqui pra vocês a cena de como foi o meu primeiro dia na casa da Charlotte. Dá uma olhadinha. Então, deu pra vocês terem uma ideia de como é as duas novas casas que eu tenho. Os dois novos desafios que eu tenho pela frente. Mas, que nada, que quando você começa um novo trabalho, né? Seja ele limpando casa. Seja num escritório. Seja numa loja. Seja onde for. O início é sempre desafiador. E gostoso ao mesmo tempo, né? Porque tudo que é rotina torna-se um pouco chato. Mas, nada. O meu objetivo, mais que nada, nesse vídeo. É mostrar pra vocês. Dizer pra vocês. Que, às vezes, acontece uma coisa na vida da gente. A gente pensa que é o fim do mundo. Quando eu fui mandada embora dessa casa, eu fiquei um pouquinho triste. Ah, fiquei. Vou dizer que não. É, você fica, né? Mais que nada, é pelo dinheiro que você deixa de ganhar. Mas, eu sou muito positiva. Eu sou muito positiva. Eu não deixo me abalar. Eu me abalo duas, três horas. Depois, eu, sabe? Eu tento pensar positivo. Porque sempre tem algo positivo. Sempre vem alguma coisa boa por detrás daquela coisa ruim. Que, segundo o nosso ponto de vista, é ruim, né? Mas, não é. Não é. Nunca é totalmente ruim. Sempre tem o lado bom de tudo na vida. Mesmo que, no princípio, nós não sejamos capaz de ver. Então, o objetivo desse vídeo é dizer pra vocês. Não se desesperem. Não pense que é o fim do mundo. Quando acontecer uma coisa triste, uma coisa ruim. Não é. Tem um ditado que diz. Depois de toda a tempestade, vem a bonância, né? E, olha, eu perdi uma casa que eu trabalhava cinco horas. Ganhei duas casas. Vou trabalhar sete horas. E, ainda, vou ganhar mais dinheiro. Nessas duas casas, eu vou ganhar 30 francos suíços a hora. Sete horas. Quatro em uma. Três na outra. E, a outra, eu trabalhava cinco horas. Ganhava menos de 30 francos suíços. Porque já era uma casa mais antiga. Essas duas entrou na tabela nova. Pra você ver. Quem diria? Né? É visto? É isso que eu quero que vocês vejam. Que vocês sintam. Que vocês cambem o chip de vocês. Se, nesse momento aí, você estiver passando por alguma situação um pouquinho ruim. Não desanime. Não se desespere. Coisas boas virão depois. Pode ter certeza. Combinado? Então, deixa de blá, blá, blá. Vamos mandar beijos. Eu vou mandar beijinhos para você. Que deixou um comentário no meu último vídeo. Vamos lá? A primeira da lista é Gabriela Letícia, Regina Alves, Juliana Almeida, Ana Clara, Simone Alves, Leonísio Coelho, Lucas Mendonça, professor Antônio Fernandes. E pra fechar, pra finalizar, com chave de ouro, Weiver Viana. Um beijaço pra todos vocês. Espero por você na nossa live especial de mil inscritos. Dia 16 de abril. Beijos. Tchau. 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 Tchau.